Olá, sou Pedro Henrique Miranda Dias, aluno do 6º anuncio e irei falar sobre personalidade negra mostrada no livro Acordo Preconceito. Machado de Assis, considerado por muitos um dos maiores escritores brasileiros de todos os tempos e um da literatura e da língua portuguesa. Alé Jadinho, escultor e entalhador arquiteto, Alé Jadinho foi um dos maiores criadores do Brasil colonial e suas obras são admiradas até hoje nas cidades mineiras. Carolina Maria Jesus foi uma grande escritora do Brasil e uma das grandes obras da nossa literatura, como o Diário de uma Favelada e o Quarto de Despejas. Zumbi dos Palmares, há cerca de 18 anos atrás, Zumbi queria proteger seu quilombo dos capitães que queriam destruir sua comunidade.